Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. O livro que estamos estudando é o livro de Daniel. Vá correndo buscar a sua Bíblia, para estudarmos juntos esse livro impressionante, cheio de revelações especiais, vindas da mente de Deus, da cabeça de um Deus glorioso, cheio de virtudes, aonde se concentram todas as raios da bondade do Deus Eterno. Este Senhor Deus é o Deus que vai falar com você agora. Não se esqueça, nós precisamos orar antes de começar. Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, não são pessoas falando, é o Deus Eterno falando conosco. Não perca o privilégio de buscar a sua Bíblia para estudarmos juntos. Serão momentos especiais com Deus. Vamos orar juntos agora? Eu quero orar com você. Vamos orar então. Querido Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te pedir que mais uma vez o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está estudando conosco em casa. Que anime, Senhor, que enche o coração dela da esperança da eternidade. E também em nome de Jesus Cristo, que nos dê a sabedoria que o Senhor quer que tenhamos, tanto para compreender quanto para obedecer. Em nome de Jesus nos dê o teu Santo Espírito nesse momento. Amém. Queridos, vocês se lembram, a última vez que estudamos, estávamos naquela parte triste da história do universo, aonde um anjo se revoltou contra Deus, o nome dele era Lúcifer, onde ele não acreditava que ele era somente um anjo, que ele havia sido criado e que ele poderia ser Deus? Que ele havia se revoltado contra a lei de Deus? E hoje eu gostaria de começar aqui. Você sabia, querido, que a lei de Deus é o seu próprio caráter? Que ali se concentram todas as verdades relacionadas à história do próprio Deus? Quando o Senhor Deus diz algo, não faça, é porque ele mesmo jamais faria. Deus mesmo obedece a sua lei. Deus é o autor desta lei de amor, a lei onde dizia o que devem e o que não devem fazer aqueles seres que deveriam ficar conectados para sempre com Deus eterno. E você sabia, querido, que existem muitos filhos no universo que nunca pecaram? Existem muitos anjos que, assim como você e eu, são dotados do livre arbítrio, a capacidade de decisão e decidiram completamente nunca rebelar-se contra Deus? Queridos, a lei de Deus é o seu próprio caráter, é a base do seu governo. No céu já havia a lei de Deus e ela sempre existiu. Agora, eu queria que você compreendesse algo relacionado ao pecado. O pecado é o resultado da transgressão da lei de Deus. Onde isso está escrito? Abre a sua Bíblia em 1 João. Aquele livro lá no finzinho da Bíblia, pertinho do livro de Apocalipse. Uma das epístolas de Paulo, onde você vai entender algo muito sério. Veja que coisa interessante. 1 João, o livro de 1 João é uma das cartas de Paulo, capítulo 3, do verso 4 em diante. E eu gostaria que você compreendesse isso de forma muito especial e me acompanhasse. Achou isso na sua Bíblia? Encontrou? Veja o que diz aqui. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Interessante isso, não é? A melhor tradução de Bíblia é aquela que diz que pecado é a transgressão da lei. Algumas Bíblias dizem que pecado é iniquidade. E essa não é a melhor tradução. Agora, veja que coisa interessante. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Agora, veja que coisa interessante. Todo lugar onde você encontrar a palavra pecado, de agora em diante do que vamos ler, você troque a palavra pecado por aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que é transgressão da lei. Vamos ver juntos. Olha o que diz aqui. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então vamos substituir? Isso não é sério. E se você faz a troca da palavra, da tradução que Deus pediu que fosse dada, do significado que Deus pediu que fosse dado para pecado, você encontra essa maneira de pensar. Não é sério? Continue. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, olha que sério que você encontra no versículo 8 do capítulo 3 da carta de João, de 1 João, dizendo assim. Quem comete a transgressão da lei, ou seja, o pecado, é de quem? O que diz a sua Bíblia? É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ele transgride a lei desde o princípio. Isso não é coisa séria? Queridos, isso é muito sério. Isso é algo que nós deveríamos pensar. E eu queria que agora você chamasse a sua família e tentasse explicar para a sua família que aquilo que se diz por aí, que transgredir a lei de Deus não é problema nenhum e que o próprio Jesus aboliu a lei, é algo muito sério, uma acusação muito séria que se faz contra Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quem comete pecado, ou seja, a transgressão da lei, é do diabo, porque o diabo transgride a lei desde o princípio. E isso é muito sério para que você possa compreender. Quando um filho de Deus compreende a magnitude do que isso quer dizer, compreende por que é tão ofensivo para Deus que alguém transgrida a sua lei. E foi o que Satanás fez desde o início. Volte lá novamente na sua Bíblia para Gênesis capítulo 1. E eu gostaria de te mostrar algo muito sério. Veja que lá no início da Bíblia, naqueles primeiros momentos da história desse planeta onde você e eu vivemos, tudo era perfeito, tudo estava em harmonia. Quando Deus fez o homem, ali em Gênesis capítulo 2, verso 1, veja o que está escrito aqui, assim os céus e a terra e todos seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Interessante que Deus, assim que terminou a criação, Ele o fez a terra em seis dias e no sétimo dia, Ele criou o dia de descanso, o dia de descanso para as suas criaturas. Agora perceba algo interessante que você precisa perceber. Dê uma olhadinha. Assim que Ele criou Adão e Eva, veja que isso está no capítulo 2, Ele deu algumas instruções interessantes para Adão e Eva. Olhe bem. Capítulo 2, verso 15. O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta verdade também era para Adão e Eva. Transgressão da lei de Deus levaria à morte. E se era para nós, seres humanos, esta realidade também o era para Lúcifer e seus anjos, que eles também eram mortais. Mas Lúcifer não queria admitir isso. Ele então se revoltado, revoltado contra Deus como estava, com o coração pesado, cheio de desejo de ser igual a Deus, não acreditando no que Deus queria. E, aliás, eu vou lhe dizer, toda a desconfiança de Deus leva a pecados muito maiores. Lúcifer, com o coração pesado como estava, ele saía da presença de Deus, às vezes convencido do seu pecado. Mas na distância de Deus, ao ver seu próprio brilho, a sua beleza, a grandiosidade do que ele mesmo parecia apresentar, ele então se sentia da seguinte maneira, Eu vou querer ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus. E ele começou a pensar, por que só recebe honra aqui no céu, só o Senhor Jesus Cristo? Porque todas as coisas que Deus queria, Deus chamava seu filho. Porque você sabe que existem assuntos que os anjos jamais entenderiam. A cabeça, a inteligência de qualquer ser criado, por maior que seja, por mais privilegiada que possa ser, jamais chegará a ser como Deus. E assim eram os anjos. Mesmo Lúcifer, com toda a inteligência que ele possuía, com toda a sabedoria que lhe tinha sido concedida, ele jamais chegaria a ser como Deus. Um dia Deus Pai o chamou. Lúcifer, vem à minha presença. Meu filho, o que você está sentindo, vai levar você à morte. Você vai morrer. E ele disse, mas pai, por que eu não posso ter a mesma honra que o Senhor Jesus Cristo? Por que não da mesma maneira? Ele queria ser como Deus. Abre a sua Bíblia em Isaías. Dê uma olhadinha o que ali a Bíblia fala, a respeito deste detalhe, que eu estou falando a respeito da vida dele, da vida de Lúcifer. Isaías 14, verso 12 em diante. Olha o que diz aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora veja o verso 13. Tu dizias no teu coração, veja que era algo velado, ele dizia, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. E ele tinha uma inveja muito grande de Deus. Queridos, isso é coisa muito séria. Algumas pessoas nessa terra também se sentem assim. sentem que são mais inteligentes do que o Deus Eterno? Que se as coisas estivessem em sua própria mão, fariam diferente? Querem reformar o governo de Deus. Querem fazer a coisa como se estivesse sob seu comando. E infelizmente, tantos de nós sofremos, e não sofremos sozinhos. Somos levados a fazer outras pessoas sofrerem. Foi o caso de Lúcifer. Ele saía da presença de Deus. E então ele começava a conversar com os outros anjos, e dizer para os outros anjos que a lei de Deus, a maneira como Deus governava o céu, precisava de reforma. Que tristeza. Um dia o Senhor Deus chamou todos os anjos em sua presença. E lá veio Lúcifer junto com ele, com eles, com os outros irmãos. E Deus então deu uma notícia para os anjos do céu. Queridos, eu resolvi criar irmãos para vocês. E os anjos, pai, você vai fazer irmãos para nós? Irmãos. Eu resolvi criar irmãos. eles vão viver em uma filial do céu. Queridos, o que é uma filial do céu? É algo parecido com a matriz, igual a matriz, só que num espaço físico diferente. E o Senhor Deus havia dado essa insinuação para os anjos, dizendo, eu vou criar filhos, e eu vou colocá-los numa filial do céu. A este local onde eu vou colocá-los, eu vou chamar de terra. E os anjos, puxa, que maravilha, pai, nós vamos te ver criar. A intenção de Deus era aquele amor que ele tinha em si, poder fazer de forma maior e mais bem produzida, que seu amor fosse trazido a todos os seres, e mais novamente, a outros seres criados. Quando nós vemos a história da criação dessa terra, vemos que era possuída de um amor muito grande. em Gênesis 1, o último verso, o Senhor Deus diz ali, que eis que tudo era muito bom, diz a Bíblia. Viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Queridos, isso é coisa muito séria. Quando Deus fez essa terra, ele fez e disse que era muito bom. Assim foi que Deus comentou a respeito desse planeta. Mas, infelizmente, Lúcifer, quando ouviu que Deus haveria de criar, ele começou a pensar, ah, Deus agora compreendeu que eu preciso de um espaço maior. Quem sabe ele vai chamar a mim para criar. E o Senhor Deus disse, quem eu escolhi para criar todos os seres destas filiais do céu é o meu filho, Jesus Cristo. Todos os anjos devem ter aplaudido, ficado muito felizes naquele momento, muito felizes e cantado. Como a própria Bíblia diz em Jó, que todos os filhos de Deus cantaram e rejubilaram quando Deus estava criando essa terra, quando o Senhor Jesus Cristo estava criando essa terra onde você e eu vivemos. No entanto, Lúcifer, no seu coração, sentiu uma inveja e um ódio muito grande de Jesus. E saiu da presença de Deus angustiado, dizendo, nunca mais eu me curvo perante a presença de Jesus. Ele gostaria que ele tivesse sido chamado a criar este planeta. a criar os outros filhos de Deus. E ele saiu então na presença dos outros anjos com a seguinte sugestão, se estes filhos que o Pai vai criar podem viver sozinhos, por que é que nós não podemos? Queridos, e foi neste momento que algo sério começou a acontecer. O pecado nunca se vicia, judia e machuca somente de uma pessoa. Lúcifer começou a ter adeptos, outros anjos que começaram a pensar como ele. E ele então, como queria o governo do céu para si, agora ele estava sugerindo aos anjos que ele pudesse ser o governador deles. E aqueles anjos então, ouvindo Lúcifer, disseram, eu quero que você governe sobre nós, nós queremos que você governe sobre nós. E Lúcifer então prometia um espaço, um local, um governo onde não precisasse lei. Não se precisa guardar lei alguma. Veja que ele peca desde o princípio, ele transgride a lei desde o princípio. Ele sempre foi sublevado contra a lei de Deus, sempre foi revoltado contra as ordens claras e explícitas do Senhor. Deus sabia disso? Quando Lúcifer estava sentindo isso? Claro que sabia. Mas queridos, no entanto, a coisa nem sempre ficou dessa maneira. Graças a Deus, o Deus Pai tomou uma atitude rápida. Ele chamou todos os anjos na sua presença. Aquela quantidade de anjos que estava do lado de Lúcifer e era uma boa parte dos anjos do céu. E estes anjos, Deus conversou com um por um deles e explicou, se vocês continuarem da maneira como estão, vocês terão que se afastar de mim e qualquer um que se afasta de mim por não ter vida própria, morre. O pecado é um afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, estamos pecando perante o Senhor. E os anjos então resolveram arriscar. E o mais interessante com relação a isso, queridos, é que eles nunca haviam visto ninguém que havia morrido. A morte não existia. Lembra disso? O Senhor Deus só estava permitindo que Lúcifer fosse avante no que estava sentindo na intenção de fazer todo o possível para resgatá-lo. Veja que coisa interessante. Algumas pessoas se perguntam, mas, Maísa, por que Deus não matou a Lúcifer imediatamente? Deus não faz isso, queridos. Deus não toma essa atitude. Deus é além de amor, Ele também é justiça. Além de justiça, Ele também é amor. Quando um filho seu está doente, você joga ele para fora de casa e diz assim, quando você estará, você volta? Não, você não faz assim. Você cuida daquele filho muito mais do que os outros. E foi o que Deus estava fazendo com Lúcifer. Cuidou, amparou, trabalhou o coração de Lúcifer em todas as formas que Deus podia, para que jamais Ele pudesse dizer que nunca teve chance. E foi isso que o Senhor Deus fez com Ele. Queridos, foi tanto amor despendido, tanto cuidado ofertado para Lúcifer, que Lúcifer, Ele cada dia se sentia um pouco mais importante. Ele dizia, se Deus está fazendo isso comigo, é porque tem alguma fraqueza. Quem sabe eu estou certo. E aquela multidão de anjos, queridos, que estavam com Lúcifer, aquele sentimento que eles tinham de que quem sabe a morte não existia, quem sabe iam viver muito melhor se estivessem longe de Deus. Foi então que Lúcifer foi expulso do céu. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 12. Dá uma olhadinha o que Deus revela ali para mim e para você. Em Apocalipse 12, traz algo interessantíssimo que você precisa entender. Aquele, aquele acusador dos irmãos, aquele que foi expulso do céu. A história dele é contada de forma muito clara aqui em Apocalipse 12. Olha o que diz aqui. Eu quero que você leia, Copinho. Faz muita diferença quando a gente lê aquilo que está sendo falado. Apocalipse capítulo 12. Diz o seguinte, está escrito em verso 7 em diante. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Você já pensou uma coisa dessa? Ele foi lançado fora do céu. Foi expulso de lá. Que tristeza. alguém que havia sido tão grandemente honrado no céu, agora expulso de lá. Pode imaginar algo dessa natureza? E ele foi expulso. E saiu procurando um lugar onde alguém pensasse como ele. Por que foi que o Deus Pai permitiu que ele continuasse vivendo? Veja, todos os seres do céu, todos os anjos haviam ouvido Lúcifer colocar dúvida no reino de Deus. E Deus disse a Lúcifer, eu te dou um prazo, um tempo, pra que você demonstre quais são as suas atitudes pelos frutos que você vai produzir. E você sabia que é assim mesmo? Nós demonstramos o que temos no coração a partir daquilo que produzimos. Os nossos frutos mostram o que temos no coração. E Deus precisava mostrar a partir das atitudes de Lúcifer aonde levaria as atitudes dele. E é óbvio, meus queridos, é claro que toda vez que Deus permite que algo perdure, que algo continue, que uma atitude humana, uma atitude de um ser criado continue, é pra provar quem é ele e nos provar que tipo de atitude temos que tomar. Queridos, como é sério isso? Você e eu precisamos tomar um tempo pra pensar em nossas próprias atitudes. Desde aquela ocasião em que Lúcifer foi expulso do céu, está sendo travada uma batalha nos bastidores da vida, no espaço invisível que está longe dos nossos olhos, mas que aparece nas atitudes das pessoas. É Deus lutando de um lado e o inimigo lutando do outro lado. Queridos, nós sabemos que o Senhor Deus vai vencer, que esta batalha é uma batalha ganha, louvado seja o nome de Deus. O Senhor Deus venceu na cruz do Calvário, mas como foi que Jesus entrou nessa história tornando-se o nosso Salvador? Como foi que Ele entrou nessa história, nessa briga, nessa grande luta, fazendo essa parte tão importante que Ele atua hoje de forma tão importante como o vitorioso nessa história? Você vai entender isso no próximo capítulo. Vai compreender de forma clara e objetiva em que lado você está, em que parte desta batalha entre Cristo e Satanás você está trabalhando, você está vivendo. E isso, você e eu, precisamos compreender. Isso, você e eu, precisamos abrir de forma clara em nossa mente e em nosso coração essa situação. Quando Deus criou Adão e Eva aqui nessa terra, Ele havia feito o mundo perfeito e só pediu um detalhe para Adão. E eu queria que você pensasse de que maneira que Adão foi feito. Você pode imaginar Adão, aquele que saiu das mãos do Criador, cuja Bíblia diz que ele era semelhança do Deus eterno, semelhança do Deus divino. pode imaginar que ele tivesse algum detalhe imperfeito? Não, queridos. Ele era totalmente perfeito. Perfeito em sua maneira de pensar, sem uma nódua de pecado. Não havia uma só, um só detalhe nesse planeta que deslustrasse a graça, o poder e a benção do Deus eterno. E você e eu precisamos entender isso de forma especial. Que toda a história da redenção, toda a história que Deus contou nessa terra tinha um motivo todo especial para estar acontecendo. E você faz parte de toda essa história da mesma forma como todos os outros seres fizeram parte dela. Queridos, assim como Adão, você também tem que decidir. Assim como Adão, você também tem que uma decisão a ser tomada, uma atitude a ser exposta para todo o universo perante os anjos, para mostrar o que vai dentro do seu coração. Você já deve ter ouvido falar assim, Deus está me provando para ver o que eu tenho dentro de mim. Que tipo de atitudes eu vou tomar frente a esta ou aquela outra situação. Queridos, não é Deus que precisa saber o que vai dentro do seu coração. Deus é onisciente, Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você vai fazer daqui nos próximos minutos, daqui a 100 anos o que vai acontecer. Deus sabe todas as coisas. Por que Deus nos prova então? É para mostrar para os outros filhos dele que o que realmente nós pensamos, quem realmente nós somos. Quando nós agimos, nós provamos para toda a humanidade o que é que nós trazemos dentro do nosso coração. Assim acontece no mundo invisível. A atitude dos anjos durante esses mais de 6 mil anos de pecado, a atitude dos anjos maus prova a quem eles pertencem, que atitude realmente eles tinham no coração desde o princípio. E a que atitude vai levar esse tipo de ação. Queridos, todos os que morreram nessa terra, todos os que sofreram, sofreram porque decidiram sofrer. E hoje você tem a oportunidade de fazer diferente, de modificar a sua história, de pedir a Deus que te abençoe. No próximo estudo nós vamos entender mais claramente os detalhes desta grande guerra, que é um dos detalhes especiais que Daniel, o livro de Daniel, a profecia de Daniel esclarece, expande de forma tão absoluta, tão própria, tão característica dos livros das profecias. Nesse momento eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que abençoe a sua família, que te ajude na sua decisão, que te faça estar preparado com a sua Bíblia nos mesmos horários de nossos programas nas próximas vezes, para que você possa compreender o que Deus espera de você nesse momento final da história da Terra. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que abençoe você. Vamos orar juntos? Vamos pedir ao Senhor que te abençoe? Querido Deus e Pai, muito obrigado por ter deixado para nós a tua Santa Bíblia, Senhor, que nos revela e esclarece qual é a sua vontade para os filhos, para os teus filhos nessa Terra. Senhor, nós estamos dentro deste conflito. Nós fazemos parte desses momentos especiais da história. Queremos que, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, para que nós possamos fazer o melhor da nossa escolha, dessa capacidade de livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Nos ajude no próximo estudo a estarmos aqui com a nossa Bíblia para aprendermos um pouco mais do teu grande plano de amor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até a próxima vez. Amém.